Não toque tambor para louco dançar. Não toque tambor para louco dançar. Essa é uma frase que eu ouvi numa palestra que eu fui do professor Leandro Karnal, e essa frase ela me marcou muito, e eu sempre digo para os meus alunos, reta final, não toque tambor para louco dançar. Nesses últimos dias, fique estudando você quietinho, não é o momento de você ficar divulgando para todo mundo que você está fazendo a prova. Na live que eu fiz na segunda-feira, eu falei mais sobre como você controlar a pressão da sua família. Tenha uma conversa franca com seus familiares. Muito cuidado com a pessoa que vai te levar para fazer a prova. Se for uma pessoa que você considera sendo como tóxica, aquela pessoa que vai falar uma palavra que vai te desestruturar, não vá com essa pessoa, vai de aplicativo, vai de outra forma. E principalmente, chegou lá no local de prova, não fala com ninguém. Seja antissocial. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai começar, você vai ter um grupinho de pessoas ali, e como tem muito tempo, você vai começar a falar com essa pessoa. Aí essa pessoa vai falar, nossa, nos meus simulados eu estou acertando 70 questões. 60, 80 questões. E aí você fala, meu Deus, mas eu acerto 38, 36, de vez em quando vem um 40, um 41. Eu não vou passar nunca. E aí você já vai com pensamento negativo para a hora da prova. E o pior, por que eu não toco tambor para louco dançar? Você vai dando corda para a pessoa, aí a pessoa vai falar o seguinte para você. Nossa, mas você viu aquela lei nova que foi aprovada? Essa lei, ela vai cair nessa prova, né? E aí você, putz, mas eu nem estudei essa lei, será que isso vai cair mesmo? Isso já vai te desestruturar, você já vai completamente abalado fazer a prova. Então, pessoal, chegou no local de prova, fica quietinho no seu canto, não fala com ninguém. Você não vai ganhar nada conversando com as outras pessoas. Nesse momento você pode se inserando social. Fica quietinho, vai para a prova quietinho, tá bom?